Gente, a cozinha aqui de casa foi invadida, invadida. Marília vai temperar o frango, né Marília? Asinha. Eu vou cortar no meio, Marília. Espera aí que eu vou cortar no meio. Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luara, está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Aí tem picanha, tem linguiça. E as meninas aqui estão cozinhando, deixa eu mostrar aqui. Elas cozinharam, acho que é um pato, parece. Parece sim. Parece sim. E está fazendo tortilha ao vivo. Monta como asce a tortilha. Sim, esse é R$1,90. Ah, está barato. Dez dólar. Dez dólar. Olha, olha aí como asce a tortilha, ensina aí. Micaela, o que você tem que colocar em essa tortilha? Maseca. Maseca e água. E água. E nada mais. Gente, nós levamos a Marília porque ela foi convidada pelo primo do Álvaro para a festinha do primo pequenininho. Porque Guatemala, a galera gosta de festa. Toda semana é uma diferente. Gente, a Marília fez um show lá super incrível. Todo mundo gostou. Morreu de dar risada. Alguns hispanos ficam assustados porque a Marília rodava e falava com eles. Assiste aí pra vocês verem. Foi pura diversão. Amei. O que você tem que colocar na China? Você está ouvindo o oficial Oso City Mix. 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 Oso City Mix. Oso City Mix. Você está ouvindo o oficial 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 Oso City Mix. Música Música Marisa, vamos errar esse mulher Música Tenta cagar rápido Música Tinha tanta comida Que agora eles estão indo tudo lá beber água Olha isso Não deram nem obrigado, né seus patos Cagão Esses aqui todavia querem comer Sim, mira aí A hora eles estão indo lá beber água Mira aí, indo tomar água Uau Mirou? Já se enganaram, muita comida Onde? Está aí O que ele fez? Está aí, é mais alante Quem? Esse Estava aí ele? Os outros ainda tinham fome Agora chega de ver os galos e os patos se alimentar Agora eu vou levar vocês pra ver eu e minha família se divertindo O Juan David também foi com a gente E eu e o Álvaro dessa vez Fomos num desafio de se jogar de cima de um escorregador E vocês vão dar muita risada Porque foi muito engraçado Então bora lá Que engraçado Agora a pata Agora a pata Agora a pata Foi muito bom! Música Gente do céu! Fomos nós três! Nosso povo! Nossa, meu coração tremendo! Ae! Vai Kevin! Consegue! Você é forte! Sim! Ae! Quase! Vai assim! Quase! Vai para mim! Ae! Vai! 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 Vai!